Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre controles de plantas daninhas de mato na cultura do quiabo. É um tema um pouco mais complicado, um pouco mais polêmico. Para essa cultura, para o quiabo, nós temos poucas opções de herbicida, quase nenhum herbicida registrado para a cultura. Então não existe jeito certo e jeito errado de você controlar o mato, controlar essas plantas invasoras no quiabo. O que nós temos aí são situações que a gente pode trabalhar. Eu vou mostrar aqui algumas situações práticas, alguns exemplos e o que nós temos feito para controlar o mato aqui no quiabo. Então aqui eu tenho dois lotes, esses lotes aqui já estão em produção. E aqui nós fizemos o que? Aqui eu usei, a roça está bem limpa, aqui a gente conseguiu manter a lavoura limpa. Vou mostrar aqui o lado de cá também, deixa eu ver se eu consigo abaixar. Mostrando aqui a entrelinha, a gente conseguiu controlar bem aqui. E o que nós fizemos aqui foi o que? Um preparo do solo convencional, um herbicida pré-emergente, aqui nós usamos a trifuralina. E uma capina, aqui a gente já fez uma capina também, que é o controle físico, você tirar o mato com a enxada. Isso é uma opção, é a forma como eu mais gosto de trabalhar. Nem sempre eu consigo fazer dessa forma, fazer herbicida pré-emergente, fazer a capina em todos os meus lotes. Porque aqui a gente planta bastante, eu planto praticamente todos os meses. Tem mês que eu planto até mais áreas, mais lotes, para buscar melhores preços de mercado, que é uma estratégia que a gente tem. Principalmente em março, por exemplo, a gente planta bastante. Que eu sei que no meio do ano os preços são melhores e tem pouca gente produzindo. Agora, vou mostrar o lado de cá também, um quiabo um pouco mais novo. E que a gente fez também, esse pré-emergente, agora nós já estamos fazendo essa primeira capina. Então o lote de cá, a gente passou também a herbicida pré-emergente. E agora nós estamos entrando com uma capina um pouco mais cedo. Ainda não está tendo problema com competição de plantas. Mas nós já estamos entrando aqui, limpando a área, para não ter problemas futuros. Bom, desse lado aqui eu tenho uma outra situação. Esse lote aqui é irrigado por aspersão. Aqui um aspersor. Então, o que é o problema disso, da aspersão? Eu molho em área total, eu não tenho irrigação localizada. Então aqui eu tenho uma incidência maior de mato, de plantas daninhas. Então uma estratégia que nós vamos usar nesse próximo plantio é o seguinte. Aqui eu vou dessecar essa área. Então eu vou passar aqui um glifosato. Vou dessecar e vou riscar com o sulcador. Eu vou fazer uma espécie de plantio direto. Ou revolvimento mínimo possível do solo. Eu vou revolver o solo o mínimo possível. Então eu vou fazer pequenos sulcos. Aqui riscando. E vou plantar nesse sulco, tentando deixar uma palhada para evitar o nascimento dessas plantas daninhas. Ou o mínimo possível. Isso é uma opção também. Eu já plantei assim, gostei do resultado. A gente tem plantado assim também. É uma opção. E aí eu posso fazer a capina na linha. Ou um herbicida jato dirigido. Que eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz. E como que você pode fazer. Que é uma outra opção também que a gente tem utilizado. Eu particularmente não gosto muito. Porque o quiabo ele é muito sensível a qualquer herbicida. Ele tem que tomar bastante cuidado. Na escolha do herbicida. Como que você vai passar isso. Porque vai te dar dor de cabeça e prejuízo. E essa outra opção que a gente tem também para trabalhar. Para fazer essa limpeza do mato. E das plantas daninhas. É com herbicida com jato dirigido. Eu não posso. Existem alguns herbicidas. Que são seletivos. Para gramíneas. Para folhas largas. De cotiledôneas. Então a gente tem algumas opções. Mas como eu falei. O quiabo é sensível. O que a gente costuma fazer. Eu faço também de vez em quando. Quando eu estou com problema de mão de obra. Quando eu não tenho tempo. E gente suficiente para capinar. Meus lotes. Então eu costumo entrar com herbicida. Fazendo um jato dirigido. Então herbicida de contato. Um glufosinato por exemplo. Às vezes um select. Dependendo do tipo de planta que eu tenho. Que eu quero controlar. Então eu uso. Esse cara aqui. Que é chamado de chapéu de Napoleão. Mas é feito com costal. Então eu coloco a ponta do costal aqui dentro. O bico fica aqui dentro. E eu vou passando. Com esse defletor. Para que o jato. Do pulverizador. Não pegue. Na planta. Nas folhas do quiabo. Isso também é uma boa opção. Mas como eu falei. Eu particularmente não gosto muito. Mas acabo fazendo. Ocasionalmente. Beleza. Aqui no canto. É um pulverizador. Que a gente faz. Quando a gente faz em área total. Um pré-emergente. Enfim. Então. Espero ter ajudado de alguma forma. Beleza. Não esquece aí de curtir o vídeo. Se inscrever no nosso canal. Para que a gente continue fazendo. Novos vídeos. Aí para vocês. Beleza. Valeu.